Trago hoje pra vocês, então, cinco perfumes que vão conter aí a nota de oud. Em alguns, um pouco mais aparente, outros um pouco menos aparente, mas cada um com uma forma diferente de você sentir tanto o oud quanto as outras notas presentes nesses perfumes. Aqui, a gente vai ter, gente, perfume completamente diferente. Vale a pena você ficar até o final e conferir essa seleção que eu fiz pra você. Vou começar, então, com o Precious Wood da Amberfig. Gente, Precious Wood de Amberfig é uma obra-prima, gente. Esse perfume, ele é simplesmente perfeito. Ele vai trazer, gente, um oud com uma nota de chocolate e madeiras, um chocolate branco. Muito gostoso. Olha lá, gente. Ele vai ter esse aspecto de oud com chocolate branco e madeiras, trazendo um cheiro super agradável, super gostoso e super exclusivo. Eu sou apaixonado nesse perfume e agora é a época perfeita pra você utilizar esse perfume. Tá, gente? Todos esses aqui, o que eu tiver, o site eu vou colocar na descrição. Se eu tiver cupom, eu vou colocar na descrição. E vale muito a pena você conhecer. Aqui, o Precious Wood, ele vai trazer aí as notas de oud, juntamente com um chocolate branco e um toque de mel, trazendo muita sensualidade pra esse perfume. E isso vai se unir aí com um leve floral de rosa vermelha de agalha e um toque resinoso de estorac. E na base, você vai encontrar aí um amadeirado mais escuro, dum patchouli, juntamente com cacau, fava tonka e âmbar. Então aqui, gente, um perfume que traz esse adocicado tanto do cacau e esse cacau se mistura, porque é um cacau mais torradinho com esse chocolate branco, com o oud. E essa nota de mel é algo absurdamente perfeito, gente. Amberfig tem aí um dos melhores perfumes, né? Perfumes, na verdade. Vários perfumes que são simplesmente obra-prima. E isso é um perfume de nicho nacional, tá? Isso sim é um perfume de nicho nacional, que vale a pena você conhecer. Depois eu trago um outro perfume, esse da Asa Parfums, que é um perfume contratipo do perfume Haltane de Parfums de Marli, que é o Precious Blend, tá? Precious Blend. O meu aqui derramou um outro perfume aqui e tirou a etiquetinha dele. O Precious Blend, então, gente, vai trazer um aspecto um pouco mais oriental, juntamente com essa nota de oud, onde ele traz aí principalmente uma abertura de lavanda com a sálvia, um corpo com a safrão e o pralinê, onde esse pralinê traz esse achocolatadinho, o safrão, essa parte oriental levemente acamurçada, juntamente com esse agar, oud e madeiras. Então aqui você tem esse toque oriental do açafrão, que vai trazer um leve especiado avermelhado, levemente acamurçado para a fragrância. Isso se soma com essa nota de oud, gente, e um adocicado no fundo, que é simplesmente maravilhoso. Uma obra de arte também, lá da Asa Parfums, esse vale muito a pena também você conhecer. Aqui, voltando para a perfumaria nacional, o Natura Essencial UD, que para mim, gente, dentro aí de Natura, é, se não o melhor perfume, o segundo melhor perfume. Em questão de construção, para mim, é o melhor perfume, tá? O difícil é conseguir usar, pelo menos aqui em Goiás, só usamos em dias frios, o que é muito raro, mas aqui, uma obra-prima da Natura. Aqui, gente, ele vai ter uma certa semelhança aí, com o perfume lá da Asa, porque ele traz uma leve pegada semelhante. Onde aqui você vai encontrar uma abertura de açafrão, juntamente com a resina de elemi. No corpo, você vai ter uma canela muito gostosa, juntamente com o pralinê, trazendo esse adocicado, juntamente com resinas, como o bálsamo. No fundo, o cedro, juntamente com o sândalo, o UD e o óleo de copaíba. Claro que aqui tem muito mais notas, mas você sente esse UD com esse pralinê, algumas especiarias. Perfume, gente, simplesmente maravilhoso. Um dos melhores perfumes nacionais que você precisa conhecer. Essencial UD de Natura. Infelizmente, a Natura tirou de linha. Tem o UD, tinha o UD pimenta, e um UD baunilha, se não me engano, também, que eram muito bons. Apesar de que esse era muito melhor, os outros, infelizmente, foram descontinuados. E depois, mais um perfume aqui também, contratipo, da Maison Viegas, que é a antiga Valentino Viegas. A Valentino Viegas agora é Maison Viegas. E o perfume Corleone é um dos perfumes também mais bem construídos da Valentino Viegas. Para mim, o mais bem construído é o Celebration, inspirado no Jubilation, mas não tem UD. Aqui, Corleone, para mim, é o segundo melhor perfume da Valentino Viegas. E inspirado no UD Wood de Tom Ford. Um dos perfumes que eu mais gosto de Tom Ford. E aqui, gente, a semelhança é absurda. É praticamente um clone do UD Wood, onde ele vai trazer essa pegada de UD com madeiras e o leve toque adocicado. Onde ele vai trazer, principalmente, essa nota de UD com um sândalo, uma pimenta de zechuã, uma baunilha que traz o adocicado juntamente com um vetiver. Perfume, então, simplesmente maravilhoso, trazendo uma pegada também mais puxada para o oriental. Um UD de extrema qualidade aqui, que vale a pena você conhecer. Um perfume que eu vejo também para usar somente à noite. Um perfume para você sair para um cinema, sair para um jantar, sair para um ambiente de reunião da empresa, onde você quer passar um ar de elegância, sofisticação. Corleone é o perfume. E, por último, eu trago um perfume aqui, lá da Casa Segal e Baruti, que são perfumes também que eles criam. Então, criação própria. Onde eu tenho aqui o Le Tabac. Le Tabac na versão UD. Tem várias versões. Le Tabac, eu tenho aqui, eu acho, três. O Le Tabac UD. Vai trazer essa nota de tabaco juntamente com o UD. Aqui, gente, um perfume que é feito com as melhores matérias-primas do mundo. A Casa Segal e Baruti traz, então, uma oportunidade de você conhecer fragrâncias completamente diferenciadas. Onde aqui no Le Tabac UD, você vai ter uma abertura que vai trazer um frescor da bergamota, juntamente aí com um tabaco, um chocolate, pimentas. No coração, você vai ter a nota incensada, juntamente com uma canela, resina de elemi e, no fundo, mais um tabaco com um leve toque courino, um UD defumado e uma mirra doce. Então, ele traz essas partes mais resinosas, juntamente aí com o tabaco e UD levemente adocicado, gente, que é simplesmente perfeito. Aqui você não tem o UD super pesado, mas você sente esse UD levemente defumadinho, juntamente com essa nota tabacada, com uma folha tabacada que, ao mesmo tempo, ela é seca, mas, ao mesmo tempo, ela é levemente adocicada. Um perfume que é muito gostoso também, que vale muito a pena você conhecer lá da Casa Segal e Baruti. Então, esses são os cinco perfumes com a nota de UD que eu acredito que você mereça conhecer. Vou deixar aqui na descrição, tanto o site, quanto o cupom, daqueles que eu tenho cupom. Entra lá, adquira e, se você não conhece os perfumes com a nota de UD, você não sabe o que você está perdendo. O UD é o ouro da perfumaria, uma madeira muito gostosa e que traz uma sensação levemente oriental, levemente resinosa, levemente incensada e valendo muito a pena você conhecer. Ficamos por aqui, quero convidar você, que ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo para alguém que queira conhecer mais de boa perfumaria. Um forte abraço para você, até mais e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri